Te Dei Te Dei Afeto, Atenção, Te Dei Cuidados Tão Especiais Te Dei Meus Olhos, Minhas Mãos, Te Dei Meu Corpo Te Dei Meu Coração Porém Fiquei A Ver Navios Nesse Mar De Angústia e Solidão É Sempre Assim A Gente Chega De Alma Transparente Joga Berto e Livro Como Eu Joguei Mas A Pessoa Traz Cartas Na Manga Plefai Ganha Um Chalo Que Não Mereceu Eu Vou Mudar Vou Nibelar Meu Pensamento Aos Outros